Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Rafa Barbosa. Hoje nós estamos para a nossa segunda aula de farmacologia. Lembrando que aqui na descrição tem todo o nosso cronograma de aulas, nosso curso completo de farmacologia. Na aula anterior, nós abordamos a introdução aos conceitos da farmacologia. Nessa aula, nós vamos continuar com alguns conceitos. Vamos falar um pouquinho mais sobre noções de farmacocinética, que vai ser essencial para que você compreenda todas as nossas próximas aulas do curso. Aqui na descrição tem um link onde você pode acessar todos os slides que eu estou utilizando. Tanto o slide da aula passada, quanto o slide dessa aula. Então clica no botãozinho, vai ser redirecionado lá para o site do Biolo Dúvidas. E lá no site você vai ter acesso a todas as nossas aulas, beleza? É interessante também que você clique aqui no botãozinho de gostei, porque isso fortalece a nossa amizade e esse like biológico, como diz o Patrick, faz com que a gente cresça ainda mais, beleza? É essencial que você esteja com o caderno, caneta e as anotações da aula passada, para que a gente possa acompanhar essa aula de hoje. Vem comigo que essa aula está muito foda! Então galera, dando continuidade aqui ao nosso curso de farmacologia, nós vamos abordar agora nessa aula de hoje, aspectos interessantes que vocês precisam ter assistido à primeira aula, para que vocês possam compreender toda a dinâmica do curso. Lembre que a farmacologia é uma ciência construída, degrau a degrau. Então a gente vai estudando, eu dividi o nosso curso em aulas bem metodológicas, bem didáticas, para que a gente possa entender todo o conteúdo de maneira crescente. Então não esquece de acompanhar a primeira aula, vou deixar o izinho aqui em cima com o link da primeira aula, então clica lá se você caiu de paraquedas nesse curso e não esquece de acompanhar. Então olha só, os modelos farmacocinéticos, para quem caiu de paraquedas, vamos abordar um pouquinho do que nós vimos na primeira aula. Na primeira aula nós vimos conceitos de farmacodinâmica e nessa segunda aula nós vamos abordar conceitos de farmacocinética. Farmacodinâmica é o que o fármaco vai interagir com o seu organismo, é a maneira como ele interage com os receptores, é a maneira como o fármaco vai se ligar a esses receptores e a farmacocinética são os processos pelos quais o seu corpo, o seu organismo, ele proporciona ao medicamento, no caso ao fármaco, a substância química, para que ele seja, para que ele possa chegar ao local de ação dele, beleza? Então para estudar farmacocinética, que é a nossa aula de hoje basicamente, nós vamos partir de dois modelos farmacocinéticos. O primeiro modelo diz que o corpo é imaginado como um só compartimento, independentemente de onde o fármaco vai agir, a gente imagina esse modelo como um só compartimento, onde a droga penetra e onde essa droga também é eliminada. Então o medicamento, ao mesmo tempo que ele vai entrar dentro do seu organismo, ele também vai sair da mesma maneira, beleza? Dessa forma. E o segundo compartimento, o segundo modelo farmacocinético, melhor dizendo, diz que nós temos dois compartimentos principais, um compartimento central, que é representado pelo sangue, e um compartimento periférico, que é representado pelos tecidos. Vale lembrar para vocês que esse segundo modelo, ele é um modelo bem mais aceito. Por que, tio Rafa? Muito simples. Porque nós entendemos que quando o medicamento, ele passa pelo, vamos supor aqui que é uma droga por via oral. Então quando esse medicamento passa pelo trato gastrointestinal, que ele ultrapassa a barreira intestinal, que ele é absorvido, digamos assim, ele cai inicialmente na corrente sanguínea. E o sangue, ele proporciona tanto a via de chegada do medicamento, até a região onde ele necessita estar, até o local de ação dele. Como também, esse sangue, esse tecido sanguíneo, ele proporciona interferentes que podem afetar a chegada do medicamento ao local de ação. Então é interessante que você entenda esses dois modelos. Beleza? Então o primeiro modelo farmacocinético, a gente tem o nosso organismo, o nosso corpo, como um compartimento central. E aí esse compartimento central, ele precisa, quando você ingere medicamento, ele precisa ser absorvido nesse compartimento central e ele precisa ser eliminado. Então aí nós temos duas constantes. Uma constante de absorção e uma constante de eliminação. É interessante que a constante de absorção, ela seja equivalente à constante de eliminação. Porque vamos imaginar o seguinte, se eu tenho uma constante de absorção muito elevada, o meu medicamento é muito absorvido, e a constante de eliminação muito baixa, o meu medicamento vai passar muito tempo no meu compartimento. Isso pode ocasionar toxicidade. Beleza? Da mesma forma aqui, eu posso ter uma constante de eliminação muito alta e uma constante de absorção baixa. Ou seja, o meu medicamento, quando ele chegar no compartimento, ele será eliminado muito rápido, o que vai evitar que muitas das vezes ele exerça sua ação. Então nós vamos ter um efeito não ideal para o medicamento. Então o interessante é que nesse modelo nós tenhamos uma constante de absorção semelhante a uma constante ou equivalente a uma constante de eliminação. Tio Rafa, isso na prática acontece? A gente está utilizando um modelo, como eu acabei de comentar no slide anterior. É interessante que você saiba que existem outros interferências que também são importantes. Beleza? Então nós temos a concentração da droga dentro do compartimento e o volume de distribuição. Vale lembrar que a concentração da droga nem sempre é igual ao volume de distribuição. Beleza? O volume de distribuição está relacionado com a extensão que aquele fármaco ocupa dentro do compartimento. E concentração é a quantidade física que chega lá. Beleza? Então você pode ter um medicamento muito concentrado, mas com o volume de distribuição baixo. Ele não está sendo bem distribuído dentro daquele compartimento que você está utilizando como modelo farmacocinético. Beleza? Já no modelo farmacocinético 2, a gente tem o compartimento central, que é o sangue, nesse caso. Beleza? Nós temos uma constante de absorção do meio externo até o sangue. Beleza? Nós temos uma constante de eliminação do sangue. E nós temos uma constante de absorção para o tecido e eliminação do tecido. Porque veja bem, o que acaba acontecendo? O medicamento é absorvido, por exemplo, pelo trato gastrointestinal. Chega na corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, ele precisa ser absorvido no local da ação, que no caso é o tecido. Beleza? Então nós temos aí duas constantes de absorção. Uma constante do medicamento que entra dentro da corrente sanguínea e outra constante que é da corrente sanguínea para o compartimento periférico, que nesse caso aí vai ser o tecido. Beleza? Então são duas constantes de absorção. Da mesma forma, nós temos duas constantes de eliminação. Diretamente do compartimento 1, que é o sangue, ele pode ser eliminado diretamente ou ele pode ser eliminado do compartimento periférico em direção ao sangue. Então é interessante que você saiba que nesse modelo farmacocinético nós temos mais variáveis, o que vai fazer com que o medicamento sofra mais ações. É um modelo muito mais bem aceito? Por que, tio Rafa? Porque nesse modelo a gente consegue, de uma forma mais completa, abordar todas as fases, todas as formas com que o medicamento pode sofrer interferência na absorção. E lembra que na aula anterior eu falei o seguinte, a dose que você ingere, a quantidade física de medicamento que você ingere, ela é equivalente a determinados estudos que nós vamos abordar em uma outra aula, ela é equivalente, é feito um estudo para saber quanto se necessita chegar à corrente sanguínea, ao local da ação. E também, esse estudo, ele vai refletir o seguinte, ele vai refletir quanto desse medicamento vai precisar chegar lá e quais são os interferências que esse medicamento sofreu para chegar lá. Então, a partir daí é calculado o quanto de fármaco você deve ingerir para que você tenha aquela dose terapêutica, para que você tenha o efeito desejado, beleza? Então, nesse caso, nós temos uma constante de taxa de absorção, uma constante de taxa de eliminação, constante de taxa de transferência, que vão ser a absorção do sangue para o tecido, digamos assim, em termos gerais, e eliminação do tecido para o sangue, beleza? Concentração da droga e volume de distribuição. Da mesma maneira que eu falei no ensalho anterior, aqui, nós não podemos ter um desequilíbrio de absorção. Vamos raciocinar. Se a minha constante de absorção for alta, minha constante de eliminação for alta, elas são equivalentes. Então, o fármaco não vai chegar no compartimento periférico, porque ele vai ser, desculpa, rapidamente eliminado. Da mesma maneira, isso não pode acontecer no tecido. Se ele entrar muito rápido no tecido e sair também muito rápido, ele vai perder doses interessantes do medicamento que são utilizadas para o tratamento. Então, essas constantes, elas têm que ser equivalentes. Tio Rafa, isso existe em perfeição? É claro que não existe. Então, é necessário que você compreenda, nós estivermos falando de determinados fármacos, por que eles são administrados via intravenosa, que nós vamos falar ainda sobre via de eliminação na próxima aula. Por que alguns fármacos não existem por via oral, não existem na forma de comprimido, por exemplo. Por que eles só existem por via endovenosa, justamente por esses motivos. A farmacocinética, ela vai estudar a transferência da droga de um compartimento para o outro e essa transferência, ela vai seguir regras de cinética, que está relacionada com a velocidade de transferência. Lá no ensino médio, você vai estudar a cinética química, que vai determinar a velocidade das reações. E essa velocidade das reações, ela é determinada por ordens, que podem ser ordem zero, ordem um, enfim, várias ordens. Quanto maior a ordem, maior a complexidade da reação. É interessante que você lembre disso, beleza? Então vamos lá. As regras de farmacocinética, elas vão sendo estabelecidas em ordem crescente. Quanto maior a ordem, mais complexa vai ser o estudo da farmacocinética daquele medicamento. Mas aqui nós vamos abordar três estudos importantes. Primeiro, cinética de primeira ordem. A velocidade com que a droga sai de um compartimento do organismo é proporcional à sua concentração. Ou seja, se eu aumentar a concentração da droga, ela vai sair mais rápido daquele compartimento. Exemplo, processo fisiológico que segue essa cinética. A absorção, distribuição, clírense renal e metabolismo. Tio Rafa, o que é um clírense renal, né? Ou clérnse renal? O clérnse renal nada mais é do que o pico de eliminação de determinada substância nos rins. Então quando você dosa esse clérnse renal, você vai ver a maior quantidade de substância eliminada através da via renal. Ok? Através dos rins, no caso aí, formação de urina. Ok? Então cinética de primeira ordem é quando a concentração é proporcional à eliminação. Se eu aumento a quantidade da droga, a concentração da droga, a eliminação dela também acontece de maneira mais intensa, mais rápida. Beleza? Cinéticas de ordem zero. Então a velocidade de transferência da droga não depende da concentração. A velocidade de transferência de um compartimento para o segundo compartimento é constante. E isso acontece em relação ao tempo. Por mais que você aumente a concentração dessa droga, a velocidade de transferência, a velocidade com que a reação se processa, ela se mantém constante. Por isso que determinadas substâncias, quando elas causam toxicidade, dependendo do tipo de cinética que elas obedecem, elas são mais dificilmente eliminadas do corpo. Exemplo, substâncias que são mais apolares, que tendem a se ligar a tecidos adiposos, tecidos gordurosos, elas vão ter um tempo de retenção maior, uma cinética maior, aliás, uma cinética de ordem zero, o que vai fazer automaticamente que existe uma dificuldade maior dessa droga ser eliminada do corpo, porque isso não é proporcional à sua concentração. Beleza? É proporcional, diretamente proporcional ao tempo. À medida que o tempo vai passando, a velocidade de eliminação vai acontecendo mais rapidamente. Beleza? A gente tem a cinética de Michaelis, né? Michaelis Menten, ou Michaelis Menten. Aí vai depender de onde você está estudando isso, mas não interessa. Interessa que você entenda. Então, o que acontece nessa cinética? É uma cinética específica, onde vai ocorrer um fenômeno de saturação nas concentrações mais elevadas da droga. Vamos supor que você tomou uma quantidade absurda da substância. Quando a concentração está muito alta, ele vai obedecer uma cinética de ordem zero. Ou seja, quando tem muita substância, a velocidade de eliminação se torna constante. O que não acontece... O que não acontece, desculpa, o que não vai acontecer é quando você tem concentrações mais baixas. Então, vai existir um processo de ordem zero nas concentrações mais elevadas, e um processo de primeira ordem nas concentrações menos elevadas. Ou seja, quando você tem uma grande quantidade da droga, a velocidade de eliminação dela é equivalente. Se tomou muito, a velocidade de eliminação dela é equivalente. Quando você toma pouco, a velocidade dela está diretamente proporcionada àquela concentração. Então, ela vai ter uma velocidade de eliminação mais alta. Beleza? Exemplo, a cinética do etanol e do ácido salicílico. O etanol, quando você toma em grandes concentrações, em grandes quantidades, ele vai obedecer uma cinética de ordem zero. Para quem não lembra, voltando o slide, o compartimento de ordem zero, a cinética de ordem zero, a velocidade de transferência do compartimento 1 para o 2 é constante em relação ao tempo. Então, ela vai permanecer constante independentemente se você aumente ou não aquela concentração. E nesse caso, no caso do etanol, se você aumenta muito a concentração, os efeitos vão sendo sentidos de maneira mais intensa. Beleza? Já quando a concentração vai diminuindo, ele vai obedecer a cinética de primeira ordem. Que nessa cinética de primeira ordem, a velocidade de eliminação é equivalente à sua concentração. Beleza? Então, olha só. Quais são os fatores que podem influenciar nos processos farmacocinéticos? Existem os fatores relacionados ao paciente, existem os fatores fisiopatológicos, relacionados à patologia. Então, relacionados ao paciente, a idade influencia, o sexo influencia, o uso de cigarro, se ele fuma ou não, pode influenciar na absorção daquele medicamento. O consumo de álcool, isso é primordial. Existem medicamentos que têm sua absorção interrompida pelo consumo de álcool. Então, você não pode consumir álcool. Exemplo, mulheres que utilizam anticoncepcionais. O ideal é que elas não utilizem álcool, porque o álcool pode influenciar na absorção do medicamento e ele perdeu o seu efeito terapêutico. O uso de outros medicamentos. É interessante que quando você tem uma terapia polifarmacológica, pacientes que tomam muitos medicamentos juntos, é interessante que se faça um esquema posológico ideal para o medicamento que eles estão tomando. Porque muitas vezes você toma um medicamento que tem uma interferência na absorção em função de outro medicamento. Então, é interessante que você estude, que você perceba quais os medicamentos que aquele paciente está tomando e observar também se os medicamentos não têm interferência na absorção do outro. Se houver, a gente faz um esquema posológico de intercalar doses, intercala a ordem de tomada desses medicamentos para evitar a perca terapêutica de algum deles. E os estados fisiopatológicos, que são diversas doenças, como anemias. A gente vai ver agora os estados de transformação do fármaco que acontecem no fígado. Então, a disfunção hepática pode contribuir ou para um aumento da concentração do medicamento ou para uma diminuição. Doenças renais, porque você vai impedir a maioria da eliminação desses fármacos. Insuficiência cardíaca, óbvio. O bombeamento de sangue vai ser diminuído. Então, o trânsito, o volume de distribuição desse fármaco pode ser alterado. Infecções, né? E aí, diversas infecções. Queimaduras e febre. A febre, por quê? Porque se você tem uma febre muito alta, você vai desnaturar algumas proteínas. E essas proteínas, elas podem ser proteínas de transporte. Onde o fármaco se acopla a essas proteínas e é levado em direção ao seu local de ação, beleza? As queimaduras também pelo mesmo motivo, tá? Em parte pelo mesmo motivo e sim também por ocasionar infecções oportunistas que podem também impedir a absorção daquele medicamento, ok? Então, a absorção. O que é a absorção? É o processo pelo qual o medicamento, principalmente administrado por via oral. Lembre-se, a principal via de administração é a via oral. Então, quando a gente fala desse processo de absorção, acontece pela via oral. via intravenosa, ela não tem, não sofre esse processo de absorção, né? Metabolismo de primeira passagem, que vocês vão escutar muitos professores de vocês dizendo. Intramuscular ou retal, eles chegam sem sofrer alterações no meio tisular, de onde se distribuirão pelo corpo e, em geral, através do sangue. Fatores que influenciam a absorção. Características fisico-químicas da substância ativa, claro que sim. Medicamentos que são muito polares, eles não vão conseguir ultrapassar a barreira intestinal facilmente. Propriedades da formação farmacêutica, aí existem várias. Eu vou trazer um caso pra vocês. O ibuprofeno, por exemplo. Isso acontece muito na farmácia. Existe ibuprofeno de 600mg, que é um anti-inflamatório. Existe o ibuprofeno gelatinoso de 400. Existem pacientes que relatam uma melhora da dor de cabeça, por exemplo, quando tomam de 400 e não relatam essa mesma melhora quando tomam de 600. Você vai dizer, como isso é possível? Dois motivos. Primeiramente, a cápsula, o tipo de forma farmacêutica. A cápsula gelatinosa, ela promove uma absorção mais efetiva do medicamento. E isso faz com que você tenha um efeito melhorado. Já o comprimido seco, aquele comprimido normal, que é utilizado por compressão normal, que é utilizado no ibuprofeno de 600mg, ele não promove isso. Então a formulação também é importante, beleza? E processos fisiológicos característicos do paciente. Lembra que eu falei na aula anterior sobre farmacogenômica, onde determinados pacientes primem determinadas proteínas que podem influenciar ou não na utilização daquele medicamento, beleza? A distribuição. Após alcançar, lembrem, agora ele sofreu todo aquele processo, ele chegou na corrente sanguínea e agora ele vai ser distribuído. Então, após alcançar a circulação sistêmica, a passagem do fármaco ou sua captação por qualquer tecido depende de vários fatores. Propriedades fisicoquímicas, tamanho molecular, solubilidade, tamanho do tecido e fluxo sanguíneo. Como eu comentei antes, propriedades fisicoquímicas depende aí se ele se liga mais a uma proteína ou a outra. Geralmente os fármacos se ligam muito a albumina, que é uma proteína em grande quantidade do seu sangue. O tamanho molecular dele, às vezes ele é muito grande, o que dificulta o transporte dele, a distribuição dele. Solubilidade, às vezes ele é muito... Porque a gente, perceba bem, os fármacos em geral, eles precisam ter partes polares e partes apolares. Que a gente chama esse processo de coeficiente, coeficiente ectanol água ou hexano água. Que é a parte apolar e a parte polar do fármaco. É equilíbrio lipofílico-hidrofílico, é HL. O ideal é que esse fármaco tenha uma propriedade relacionada aos dois. E isso faz com que esse fármaco possa ser bem absorvido, porque ele tem uma região mais apolar. E ele possa se solubilizar no sangue, porque lembra que nosso sangue tem muita água. Então a solubilidade lá acontece de maneira mais efetiva quando a substância é polar. Mas a passagem pelas membranas, ela acontece melhor quando a substância é apolar. Então ela não pode ser totalmente apolar, porque se ela for apolar, ela é bem absorvida, mas ela não é bem distribuída. E ela também não pode ser muito polar, porque ela vai ser mal absorvida e consequentemente vai ser mal distribuída. Ok? Distribuição dos fármacos. Os fármacos ligados a proteínas e hidrossolúveis, eles ficam principalmente no compartimento plasmático. Eles ficam ali na região sanguínea, no sangue, porque eles são muito solúveis em água, são hidrossolúveis. Já fármacos lipossolúveis, eles vão se acumular no tecido adiposo. Então um fator muito importante que você deve avaliar é se o seu paciente, ele tem uma grande quantidade de tecido adiposo e se aquele fármaco, ele tem ali uma distribuição aumentada dentro dos tecidos adiposos. Porque aí isso pode influenciar até no efeito que ele vai sentir. É tanto que determinados anestesistas relatam que pacientes obesos, eles têm uma dificuldade maior, eles têm uma resistência maior à anestesia, por conta da grande quantidade de tecido adiposo que eles possuem. Beleza? Biotransformação. Ele foi distribuído, mas uma hora ou outra ele vai passar pelo fígado. E aí acontece um negócio que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem. Ele passa pelo fígado e o que é que o fígado faz? O fígado pega aquela molécula e tenta destruir aquela molécula, fazendo reações, biotransformações, para que essa molécula seja eliminada. Ok? Então o fígado é o principal órgão de biotransformação de medicamentos. Embora algumas drogas, elas sejam biotransformadas no plasma, ou no intestino, como é o caso do sabotamol, ou outro órgão, mas o fígado é o principal deles. Atualmente, tem sido criticado por alguns autores as palavras metabolismo, metabolizado e metabolização, referindo que devem ser substituídos por biotransformação e biotransformado. Por que que está acontecendo? Porque determinadas biotransformações, elas são favoráveis à ação do fármaco, e não desfavoráveis, como a maioria dos livros colocam, tá? Então a biotransformação das drogas, no caso do metabolismo, ela ocorre no fígado e envolve dois tipos de reações bioquímicas, conhecidas como reações de fase 1 e reações de fase 2, ou biotransformação 1 e biotransformação 2. Vamos falar de cada uma delas. Frequentemente, elas vão ocorrer em sequência, mas não invariavelmente, e consistem em reações enzimáticas, que normalmente acontecem no fígado. O retículo endoplasmático da célula hepática é degradado em fragmentos muito pequenos. Então a biotransformação realizada pelo fígado, ela é menos importante para as drogas polares, porque elas vão ser mais solúveis no plasma, tendo em vista que essas atravessam mais lentamente a membrana plasmática, como eu comentei anteriormente, e do que as não polares. Então quanto mais polar for a droga, mais facilmente ela vai ser eliminada. Então dificilmente ela vai sofrer esse processo de biotransformação. Mas lembre também que essas drogas, elas podem também ser mal absorvidas, tá? Porque é melhor absorver aquelas drogas que são apolares. Então assim as drogas polares, elas são excretadas em maior proporção pela urina de forma inalterada. Exemplo, o cara tomou, não é um fármaco, mas o cara tomou muita vitamina C, aquela vitamina C efervescente, ela vai ocasionar uma excreção mais aumentada porque ela é uma substância polar. Enquanto os fármacos lipossolúveis ou lipofílicos ou não polares, e você escolhe o termo, fica à vontade, não são excretados de modo eficiente pelo rim, pois a maioria é reabsorvida pelo tubulo distal voltando à circulação sistêmica. Beleza? Então no que é que consiste o Rafa? Essas reações de biotransformação de fase 1, fase 2, enfim. Elas vão ocorrer num local chamado de citocromo P450. É só lá? Não. Existem drogas que são metabolizadas em outros citocromos. E o que cabaré é um citocromo? Um citocromo nada mais é do que um conjunto de proteínas, um conjunto de reações, onde cada uma dessas reações vai ocasionar um mecanismo diferente. Ela vai ter um mecanismo diferente. Então vamos lá. As reações de fase 1 consistem principalmente em oxidação, redução ou hidrólise. O que é oxidar? O indivíduo vai ganhar mais oxigênio, de maneira bem geral. O que torna a molécula mais solúvel. Perceba essa relação, beleza? Pode ocorrer uma redução também, né? O que pode, dependendo do tipo de molécula, deixar ela também mais solúvel. Por exemplo, a retirada de hidrogênios. Ou hidrólise, que é aquela reação, a saída ou a entrada de água, nesse caso, beleza? E os produtos com frequência são mais reativos quimicamente. Entretanto, essas reações químicas podem resultar na ativação de um fármaco. É interessante lembrar que o uso, por exemplo, do paracetamol, ele gera um produto tóxico. Um dos produtos da reação dele é tóxico. Eu não me recordo aqui qual é o nome desse produto tóxico do paracetamol. Mas é por isso que o paracetamol é chamado de hepatotóxico. Porque quanto mais você usa, mais essas reações de biotransformação vão acontecer, com mais frequência, com mais intensidade. E isso vai fazer com que você tenha uma destruição hepática maior, beleza? Então, após as reações de fase 1, alguns medicamentos também podem se tornar mais tóxicos ou carcinogênicos. Carcinogênicos é o termo que nós utilizamos para medicamentos que podem gerar câncer. Especialmente se forem câncer hepático, que nesse caso nós vamos chamar de cirrose, destruição do fígado em geral, do que a droga original. Muitas enzimas hepáticas participam da biotransformação das drogas da fase 1, incluindo o sistema citocromo P450, que é de importância extremamente fundamental. Se o metabólico, o produto resultante do metabolismo, não for facilmente excretado, aí vai ocorrer a reação de fase 2 subsequente. Porque o fígado quer eliminar esse negócio a qualquer custo, beleza? Então é interessante que vocês entendam isso. Então, o que é o sistema citocromo P450, que vai ser muito falado aqui nas nossas aulas? Ele vai conter um grupo de isoenzimas, para quem não lembra o que é isoenzima, são enzimas que possuem grupos isoméricos, ou carbonos quirais, ou são enzimas que mudam a sua conformação de acordo com a presença desses carbonos quirais, tá? Para quem também não lembra, carbonos quirais são aqueles carbonos que têm 4 ligantes diferentes, e por isso proporcionam àquela molécula isômeros ópticos, tá? Contendo ferro, que ativa o oxigênio molecular, é uma forma capaz de interagir com substratos orgânicos, e assim catalisa uma quantidade diversificada de reações oxidativas envolvidas na biotransformação do medicamento, que sofre redução e oxidação durante o seu ciclo catalítico. Vale lembrar que isso não acontece só com medicamentos, e sim com outras substâncias também que a gente possa vir a ingerir, beleza? Mas especialmente como nós estamos na farmacologia, vamos falar de biotransformação de fármacos, ok? Então a maioria das interações medicamentosas que ocorrem na biotransformação está relacionada com a estimulação, indução ou inibição do citoclomo P450. Falei disso na nossa aula anterior, então lembra do izinho, do cardizinho aqui em cima, e dá uma olhadinha na nossa aula anterior. Existem medicamentos que são indutores enzimáticos, então eles ativam com mais capacidade, com mais intensidade, as enzimas do citoclomo P450. O que vai metabolizar mais fármaco? Isso por um lado pode aumentar a excreção, dependendo da saturação de enzimas, como também isso pode ocasionar uma toxicidade. Lembra que a gente falou no slide passado que alguns produtos da reação de fase 1 podem ser tóxicos ou cancerígenos? Então, isso pode estar acontecendo com você. Isso pode acontecer com a administração do medicamento, ok? Por exemplo, o fármaco fenobarbital, mais conhecido como gardenal, medicamento utilizado como anticonvulsivante, é um potente indutor de enzimas do citoclomo P450 hepático, o que provoca interações medicamentosas, levando à redução de concentrações plasmáticas e aumento da eliminação de vários medicamentos, como por exemplo, desculpe aí o erro no slide, o clorafenicol. Para quem não lembra o que é o clorafenicol, ele é um antibiótico. Da fenitoína, que também é um anticonvulsivante, mais conhecido como hidantal, tá? E de outros como anticoncepcionais orais e dos corticosteroides. Os corticosteroides são aqueles medicamentos que são anti-inflamatórios esteroidais, que no caso são aqueles como desloratadina, prednisolona, enfim. Desloratadina não, gente. Desloratadina é um antihistamínico, beleza? Desculpem. Assim, consequentemente, eles podem reduzir os efeitos terapêuticos desse fármaco, como também eles podem aumentar, tá? Dependendo do que eles façam com o citocromo. Se eles inibirem, por exemplo, o metabolismo desse fármaco não vai acontecer, e automaticamente você vai ter ali uma toxicidade elevada, beleza? Enquanto, por exemplo, agora vamos falar do outro lado da moeda, né? A simetidina, medicamento que reduz a secreção de ácido clorídico no estômago, ele pode provocar interações medicamentosas, porque pode inibir a enzima, a enzima do citocão P450. Se inibir o metabolismo, a consequência disso é pouca biotransformação. Pouca biotransformação, pode ocorrer picos plasmáticos absurdos de outros medicamentos que estejam interagindo com a simetidina, por exemplo. Então, diminuindo a biotransformação e, consequentemente, a eliminação de outros fármacos, o que pode provocar a toxicidade desses medicamentos, sendo necessário o reajuste da dosagem. Então, nesse caso, diminuir dose, obviamente. Como, por exemplo, o propanolol, o Jutiazem, que é o Cardizem, o Balcor, medicamentos antipertensivos em geral e de medicamentos anticoagulantes. Então, já pensou, o cara está tomando a simetidina e está tomando, sei lá, propanolol duas vezes por dia. E esse medicamento, como a simetidina está afetando as enzimas do citocão P450, automaticamente, a quantidade de propanolol que vai estar no organismo do indivíduo vai aumentar, porque não está sofrendo biotransformação. Então, ele pode ter aí uma baixa, uma redução absurda da pressão arterial e isso pode ser danoso à sua saúde, ok? Então, falamos das reações de fase 1. E as reações de fase 2, Churrafo? As reações de fase 2, elas vão envolver mecanismos de conjugação, que nada mais é do que inserir grupos, né? Inserir novos grupos, que normalmente resultam em compostos inativos e facilmente excretáveis, embora com exceções. A glicoronidação, que é um exemplo de reações de conjugação, é a reação de conjugação mais comum e mais importante, embora possa ocorrer outra conjugação nessa fase, que pode ser acetilação, sulfatação ou amidação. Perceba que todas elas vão aumentar a solubilidade da substância em água. Vão inserir grupos que são muito solúveis em água. E isso para facilitar a excreção renal, é claro, beleza? Como os racenacidos são deficiências desse sistema de conjugação, além de suas funções renais, que não estão completamente desenvolvidas, deve ser evitado o uso de alguns fármacos, como por exemplo, o corafenicol, que pode se acumular no organismo, provocando depressão da respiração, colapso cardiovascular, cianose e morte. Cianose é quando você está ficando lá roxinho, tá? Está diminuindo a eficiência ou a quantidade, a saturação de oxigênio. Como provoca cianose, também é denominada de síndrome cinzenta ou síndrome do bebê cinzento. Então, deve-se ter cuidado nesses casos. Quando chega criança, em qualquer lugar, criança ou grávido, ou até mesmo alguns idosos em específico, que têm doenças crônicas específicas, a gente deve ter bastante cuidado nesses casos, ok? E a eliminação? A eliminação, os fármacos são eliminados do organismo por biotransformação e excreção. Quais são as principais vias? Rins e fígado. O fígado vai fazer a biotransformação, que são as enzimas capazes de reduzir, oxidar, hidrolisar ou conjugar compostos, né? Que é o que nós comentamos antes. E os rins, vai fazer a excreção dos fármacos e dos metabólicos. E aí é interessante lembrar o seguinte, que, desculpa novamente, que é que determinados fármacos, eles podem até escurecer a urina ou mudar a cor da urina. Então, isso deve ser bem explicado pelo farmacêutico ou pelo médico, nesses casos, né? Quando o paciente vai procurar um serviço de saúde. E aqueles que podem ser excretados também pelas fezes, dependendo aí da sua característica. Os fármacos que depois da biotransformação, eles são mais polares, né? São mais hidrofílicos, são eliminados preferencialmente na urina. Já fármacos que são mais lipofílicos, eles são eliminados preferencialmente nas fezes. Porque aí tem um caráter mais gorduroso, beleza? Então, a eliminação dos fármacos de maneira bem geral. A grande maioria dos fármacos são eliminados pela via renal. Os pulmões vão eliminar aqueles agentes voláteis ou gasosos. Exemplo, o cara ingeriu muito etanol, né? Muito álcool. Vai eliminar pelos pulmões, por isso que você sente o cheiro de álcool, porque ele volatiliza muito fácil. E o sistema biliar vai excretar pela bília através do fígado, onde pode sofrer ou não reabsorção intestinal. E a farmacodinâmica que nós estudamos na nossa primeira aula, o Izinho está aqui em cima, ela vai estudar os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e os mecanismos de ação. Dentro das próximas classes que nós vamos utilizar, nas nossas próximas aulas, é interessante que você acompanhe a nossa primeira aula aqui, a de nações de farmacologia, como também essa aula, beleza? Próxima aula, aqui na descrição, tem todas as aulas que nós vamos acompanhar durante aí nosso curso, beleza? Então é isso, valeu galera e falou!